E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 139 da prova amarela do Enem de 2015. No decorrer desse dia, ele efetua apenas dois tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Primeiro, vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal, VI. Segundo, compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do mínimo, VM. Terceiro, vende todas as ações que possui, quando seu valor fica acima do valor ótimo, VO. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia. E a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Vejamos. O investidor inicia com X ações. Aí, ele vai vender metade quando o valor dessas ações ficar acima do valor ideal. Então, aqui nós temos o valor ideal, aqui está acima do valor ideal, ele vai vender a metade. Logo, ele ficará com a metade, certo? Depois, ele vai comprar metade, porque ele compra a mesma quantidade, assim que o valor ficar abaixo do valor mínimo. Então, aqui, olha, valor mínimo, abaixo, ele vai comprar metade. Se ele vai comprar metade, ele vai ficar novamente com X, que é o total de ações que ele começou. Agora, como ele vende metade novamente, assim que o valor fica acima do valor ideal, então, aqui, ele vai vender metade novamente e ficará com metade. Finalmente, ele vai vender todas as ações quando o valor ficará acima do valor ótimo. Aqui, então, ele vende tudo. Se ele vende tudo, ele fica com zero. Quantas operações este investidor fez naquele dia? Uma, duas, três, quatro operações. Alternativa B de beleza no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça do like. Tchau, tchau!